As redes de emprego e empregabilidade das ilhas de São Nicolau, Boa Vista, Maio e Brava, reúnem-se durante três dias numa reflexão à volta dos desafios futuros das redes locais e também para partilhar as boas práticas. A rede de São Nicolau considera que o Programa de Cooperação Nostra-Borguesa teve um grande impacto no desenvolvimento da ilha e na vida dos jovens e das famílias. O segundo encontro nacional dos núcleos gestores das redes locais de emprego e empregabilidade realiza-se em simultâneo nas ilhas de São Nicolau, Boa Vista, Brava e Maio. De acordo com a coordenadora da rede de São Nicolau, Maria Silva, desde 2019 um leque diversificado de ações de capacitação foram implementadas e vários projetos em prol da criação de atividades geradoras de rendimento foram desenvolvidos para apoiar jovens e famílias da ilha. Fizemos várias atividades junto dos jovens, mas também de mulheres e também dos homens, acreditando que só teremos igualdade se eles e elas contribuíram para a mesma causa. Mas também realizamos atividades junto dos jovens no sentido de enquadrá-los no programa na medida 3 de fundo de emprego, ajudando-lhes com consultoria, elaboração, plano de negócio e estamos avançados neste sentido. Também realizamos o fórum empresarial de todos os empresários da ilha, onde discutimos os constrangimentos, mas de forma descomplexada também as oportunidades e partilhamos experiências. São Nicolau tem registrado ganhos significativos com o programa CVE-081, com impacto no combate ao desemprego e no desenvolvimento da ilha, com foco nas pessoas, sublinha a coordenadora da rede local. Quando nós pensamos, elaboramos e implementamos projetos que têm como propósito autoemprego, quer a nível de turismo, quer a nível de transformação de pescado, e agora por ano já estamos com um projeto na área da agricultura, nós estamos a contribuir para que São Nicolau seja um local com mais rendimento, mais autonomia e que as pessoas possam se sentir mais realizadas. A rede local de São Nicolau tem trabalhado em estreita parceria com diversas instituições e parceiros como forma de dinamizar a comunicação e informação sobre as oportunidades que existem para os jovens. Temos a oportunidade de funcionar em rede com as instituições que constituem estrutura para esta causa. Temos a Proempresa, Jovem Emprego, Programa Poser, as câmaras municipais, as ligações de educação e pretendemos vir a ter posteriormente outras estruturas e outros parceiros para que todos nós possamos dar respostas que realmente otimizem as oportunidades, tanto locais mas também nacionais e, por que não, internacionais. O segundo Encontro Nacional dos Núcleos Gestores das Redes Locais decorre até sexta-feira. O Programa Emprego e Empregabilidade é financiado pela Cooperação Luxamburguesa.